Para a gente poder fazer essa inspeção, a gente vai clicar aqui e vai clicar em qualquer lugar. Então vamos supor aqui que eu tenho um lugar aqui que eu quero achar um probleminha. Eu clico aqui e ele vai trazer essa foto. E eu vou trazer um zoom e a gente vê com total detalhe, né? A gente vê qual que... Se tiver um mosquito pousado aqui, você vê, né? Imagina uma fissura, né? Eu vou puxar aqui um problema clicando aqui e a gente vem aqui e vamos dar nome a esse problema, né? Vamos colocar aqui o tipo de ocorrência. Vamos falar aqui rachadura, por exemplo, né? É só um exemplo. Então esse aqui é um problema mesmo. Porque eu já classifiquei o problema, eu posso utilizar o mesmo, tá? Que ele já tem aqui numa lista para mim, tá bom? E aí eu faço um resumo. Onde é que está esse problema? Ele está na porção inferior do telhado do lado direito do prédio. Então eu identifiquei. E a gravidade, vamos dizer que se está faltando alguma coisa aqui que faz parte de impermeabilização, é grave, né? Não é grave. É grave, porque se é infiltração, é grave. Então eu venho aqui e coloco o custo de reparação depois. Porque uma coisa é o processo de inspeção. O outro é o orçamento para reparação da patologia que foi identificada. Tudo bem, identificamos, vai ter que trocar. Vai ser alguma coisa aí de R$2.800, por exemplo. Você numera aqui, deixa concluído. Depois que a gente enumerou vários problemas, né? Numa fachada, a gente vem aqui para o relatório. O relatório de problema. Então a gente vai visualizar agora tudo o que a gente anotou. Então eu tenho aqui a data da criação. Eu tenho os problemas anotados, tudo isso no relatório de PDF, que você pode compartilhar. Ou você pode fazer o seu PDF e enviar de e-mail para quem você quiser, enviar de WhatsApp. E aqui cada problema com o seu zoom exatamente daquela área que a gente clicou. Clicou, os detalhes, falando que é o teto do lado direito, a data, o valor, a latitude e a longitude dele e assim por diante. Todos os outros problemas classificados dessa forma, onde a gente gera um relatório absurdamente inovador, completo, com muita informação e uma qualidade de informação sem precedente. Onde a gente gera aqui, pode imprimir, vira um PDF e a gente tem um PDF que a gente pode compartilhar. Esse é um dos trabalhos, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho